Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje estamos véspera de feriado, quinta-feira, que é um TSA de sexta-feira da paixão. E hoje a nossa meta, minha junto com o pai dele, é ensinar essa criança a andar de bicicleta sem rodinha. Pode tirar, mas o papai falou que a gente tem só que subir ela, né papai? Então deixa o papai ajudar a gente, vamos levar lá no papai. Eu acho que tem que desparafusar. É, não é porque aqui é diferente. Antigamente, esse negócio aqui era preso só por um parafuso. Aí você folgava ele e empurrava isso aqui pra trás. Aí agora como tem esses dois aqui, eu não sei se vai funcionar. Vou tirar isso aí, né? Já, tudo. É, tem que aprender. Porque na outra dele, de coisa, ele já sabe. A de equilíbrio, ele já sabe. E nessa aí também, ele já sabe. Gente, o Slink tá desse jeito aqui. O Lucas já mostrou pra vocês, mas eu vou falar aqui também, que ele deu uma crise alérgica muito forte esses dias. E aí o que que acontece? Ele tava cheio de ferida. Tanto que vocês vão ver que o corpinho dele tá tudo, tá tudo sem pelo assim, ó. Desse jeito. O rabo dele tá sem pelo, olha isso. Tem um monte de lugar no corpinho dele que tá. Olha aqui pra vocês verem. E aí isso aqui tava tudo em ferida. Tudo em ferida. Aí a gente fez o tratamento, tá fazendo, na verdade, com remédio, dando banho o tanto que precisa, passando coisinha aqui pra não coçar. E aí ele tá usando esse cone, porque se ele tirar o cone, ele vai e morde aonde tem a ferida. Então a gente tá usando o cone por isso, mas pra proteger mesmo. Vou buscar uma chave? Diz que ele é um menino super filho. É? E você vai conseguir andar? Vou. Qual é o nome desse super herói que tá na sua blusa? Capitão Mônica. Não, o povo não entendeu. Fala devagar. Capitão. Capitão. A Mônica. Ele tá na fase de falar as palavras invertidas. Esse dia a gente tava lá no quarto e passou lá a Mônica, né? Aí você que colocou, não foi? Aí ele falou assim que a Sofia, da minha irmã, tem um monte de Mônica. Mônica, ó. De Mônica. Aí ele falou, mamãe, a Sansão tem Mônica. Aí ele falou, não tô entendendo o que que era. Aí só quando eu vi, ele tá falando que ela tinha Mônica. Mônica, mamãe. Quem? Mônica. 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 Pega lá a chave, gente. É uma chave daquela aberta, né? Tem que ser daquela aberta assim, né? Ela não é toda fechada, ela é abertinha. É aquela que de um lado prende assim e do outro é assim. Tá. Tem que ter vários tamanhos, né? Você tem que ver qual o tamanho que é esse aqui. Traz uns três tamanhos dos menores. Tá no seu escritório? Tá. Tá? Na caixa de ferramentas. Eu acho que seria bom, não, não, colocar a joelheira. E a cotoveleira e o capacete. Pega lá já pro papai te colocando. Eu acho que uma dessas duas aqui, ó, vai servir. Só que antes de ir lá, eu já vou passar ali pra ligar o aquecedor. Pra gente usar a piscina esse ano de semana. Que tinha estragado, né? O aquecedor. Na verdade, não tinha estragado. Deu tipo... A chave caiu. E aí pro aquecedor não queimar, aquecedor fala mesmo, eu acho. A chave de dentro da maquininha inverteu. Tá essa dando um bolhão aqui não queimar? Aí não tava ligando aqui, sabe? Só que agora já tá funcionando. Ele disse que consegue tirar, gente. Eu acho que essa tá grande, tá não? Essa é grande. Essa aí encaixa. O papai arrumou, agora ele vai buscar a joelheira. Você vai usar a joelheira? Vamos tentar aqui no gramadinho primeiro. Ele não precisa da joelheira, não. É. Ó, daqui pra lá sim, papai. Deixa eu ter que ir, Nonô. Caiu aqui. O papai vai segurar no banco aqui atrás pra te ajudar, tá? Ó, tem que ter equilíbrio. Tá vendo que ele vai cair, ó. Pra não cair, o meu irmão tem que tá pedalando. Tem que pedalar sem parar. É, gente, vamos parar. Vira o guidão pra lá. Pra lá. Isso. Segura, segura o peso. Tem que pedalar. Tem que pedalar, Nonô. Se você vai pedalar, ela vai cair. Pedalar. Isso. Tá vendo? Tem que ter o equilíbrio e pedalar. Caiu, mas é normal. Tem que ser aqui, amor. Ó, na graminha. Não cai é normal. A gente cai mesmo. Tira esse carro daqui, meu bem, o seu. O que é mais fácil pra ele? Tirar hoje. Não tô lendo. Eu vou tirar. Você não chorou, né? Você gostou de tirar rodinha. Espera, espera o papai tirar o carro que eu vou te ajudar, tá? Eu tiro. Ah, você vai dirigir? Eu tiro. Então vai com o seu pai, então. O papai vai acelerar e você vai segurar o volante. Ele já foi, foi legal o carro, já. Fica o volante reto, tá? Olha pra frente. O motorista tem que olhar pra frente. Um pouquinho pra cá o volante. Muito bem. Você guardou o carro sozinho, ainda ficou reto, ainda. Desligou. Estamos aqui no outro dia e hoje o Nonô tá animado, porque vai mostrar o de Cris que ele já... O que você já faz? Mãe, eu caí ali na água e papai não vai nem caí. Ah, não acredito. Você quer calçar um tênis? Quer. Pra pedalar? Então vamos lá, calçar. Não, mamãe. Não, não precisa, né? Então tá, de Cris, grava nós aqui. Ele falou que vai mostrar o de Cris que ele sabe. Ó, aqui a gente já sabe andar, tá vendo? A gente já tem um refilírio. Desce lá a rampa pra o pessoal ver que você sabe descer. Aqui ele desce bonitinho, quer ver? Ihuuu. Aí o que que acontece? Ele não tá querendo pedalar. Vamos lá pegar a outra. Não, 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 não atropela a Rosinha. Aí a gente vai na outra agora. Não, não. Não, só pro de Cris ver, porque o de Cris não sabe. Você não sabe, né, de Cris? Não sei, não. Aí ela tá vendo? O de Cris sabe que você sabe. Eu te ajudo. Fica na grama, tá, de Cris? Porque se cair, não tem problema, tá na grama. Olha pra mim. Olha. Olha, que legal. Você quer ir um pouquinho ali? Mamãe, te segura. Não quero. Resumindo, vamos ter que colocar a rodinha de novo. Eu acho que ele tá inseguro, porque na outra ele vai. E nessa aqui é só porque ele tem que pedalar, ele não quer ir. Olha ali, ó. Yuppi! Olha lá, ele já tem um equilíbrio, tá vendo? Aquela lá ele não tem medo. Engraçado, nem Cris. Você quer que a mamãe coloque a rodinha de novo? Não. Não, mas então você tem que andar nela, uai. A gente tem que andar de novo, mamãe. Quer colocar a rodinha de novo? Sim. Então vamos colocar. Vamos andar ali. Tá, então a mamãe vai colocar de novo. Vai andar com o Ticris, tá, Ticris? A gente vai andar com você. A gente tá fazendo bagunça. Que a gente tá fechando aí, Chapin cheijinha. Olha só pra vocês verem. Noa, você gosta mais da Rosinha ou do Mano? Rosinha. Você gosta mais da Kiki ou da Rosinha? Rosinha. Quem é a sua preferida? Qual é o seu animal preferido? Rosinha. A Rosinha? Não, não, não. Não atropela a Rosinha. E a minha é a Kiki? É. É. Lavamos nós de novo. Aí eu vou fazer o que dessa vez? Eu vou deixar uma mais alta que a outra. Porque ele fica ponhando só em uma. Não, não. Olha lá o passarinho. Cadê? Olha lá. Olha lá, Ticris. Passarinho. Esses dias ele me fez quase cagar na roupa de mim. Acordei, né? De manhã cedo. Aí tô escutando. Alguém batendo na porta, Cris. E bate, bate, bate. Aí quando eu fui ver, só que passarinho. Passarinho bicando. Nono, acorda o seu quarto. Bicou umas meia hora, quarenta minutos. Aí vamos colocar aqui, vamos ver como vai ficar. Ó, eu deixei assim. Vai, Nono, pedala. Mamãe, eu tô indo. Então vai. Ela para, você não vai cair. Eu vou fazer comigo, Fadinho. Ah? Então manda o Fadinho ver agora. Eu vou ver que você sabe mesmo. Pode ir. É, mamãe. Aí, viu? Que bom. Deixa o Fadinho te ensinar. Quanto o Fadinho foi aprender? Que bem simples. Assim, você sempre vai começar assim, ó. Com esse pedal aqui nesse sentido. Aí fica mais fácil ir pedalando. Você vê, vai descer desse jeito. Não, e assim o Fadinho... Foi assim que você aprendeu, né, Dinho? Foi. Não quer? Não, então a gente desiste, né? Então vamos guardar a bicicleta e vamos entrar, então. Oi, vizinha, tá boa? Eu compro o ovo da nossa vizinha, que ela tem galinha, né? Aí eu vou comprar ovo calpira, assim. Então, se eu quiser. Toda semana, né, pega duas dúvidas. Em casa, gasta o ovo demais, né? Já que ele não quer andar de bicicleta, a gente vai aprender o alfabeto. Que a mamãe comprou esse livrinho pra ele ontem. Aí a mamãe vai te mostrando qual é a letrinha e qual palavrinha começa com a letrinha que a mamãe tá te mostrando. Pode ser? Vamos começar com a letrinha A. Então repete comigo. Letrinha A. Letrinha A. Qual desenho é esse? Letrinha A. Então é A de... De avião. Muito bem. Mamãe, me derrubar um avião grande pra me voar lá. Quem dera se a mamãe conseguisse comprar um avião grande pra não ir voar. Ok. De, né, vai conseguir. Eu quero esse, mamãe. Tá. Então letrinha A de... De avião. Ou A de... Polita. Ambulância. Ambulância. Então A de ambulância. Então vamos pra próxima letrinha. Qual letrinha é? Letrinha B. 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 B de... B de barco. Muito bem. Letrinha B de barco. Vamos ver, vamos adivinhar aqui. É a letrinha B de... B de bicicleta. Muito bem. Letrinha B de bicicleta. Agora... Isso aqui ele vai errar. A letrinha C. Letrinha C de... Qual animal é esse? De católico. Eu sabia que ele ia errar, mas é crocodilo. Crocodilo. Letrinha C de... De crocodilo. Muito bem. Ó, agora a mamãe vai falar outra palavrinha que começa com a letrinha C. Começa com a letrinha C. É o... Caco. Muito bem. C de... Caco. A... A... B... C... C... Então vamos encerrar o vídeo? Não fala assim. Olha lá pra câmera. Não. Fala assim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não, olha lá pra câmera e fala. Fala, esse foi o vídeo de hoje. Foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostado. Se inscreve no canal da mamãe. No canal da mamãe. Deixa o like. Deixa o like. Ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Então manda beijo. Não manda beijo. Não. Beijo. Beijo, gente. Beijo. 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 Beijo.